Oi gente, eu estou aqui na cidade de Estância Velha para trazer uma casa aconchegante, acolhedora e o melhor, avalie aceitar o seu imóvel na cidade de Campo Bom. Então gente, como vocês vão ver, todos os ambientes dessa casa são integrados. Aqui nós temos a sala de estar. E aqui então a gente já tem o espaço para a sala de jantar e a cozinha. A cozinha é o melhor lugar da casa. Aqui então a gente tem essa área de lazer que eu acho muito aconchegante onde a gente pode receber amigos e toda a família. E já com uma piscininha aqui e um pátio bacana nos fundos. E já aqui no andar superior são três dormitórios, sendo esse que é uma suíte com hidromassagem e closet e os outros dormitórios estão aqui em mais um banheiro social. E a localização? Aqui a gente está no centro da cidade, a dois minutinhos na avenida principal. E aí, você gostou desse vídeo? Te espero para o próximo e não esqueça de agendar sua visita, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí